Nossa, eu posso te contar 10 temporadas de documentário só porque o Pelon e eu vivemos juntos. Eu ainda nem te contei quando ele foi perseguido pelo Leon, que tava achando que ele era um... Ei, calma aí, você me contou do encontro do Pelon, voltou no tempo e me contou dele quando era bebê. Ah, agora saltou no tempo novamente, eu nem sei quando estamos na história. Desse jeito, meu documentário vai ficar parecendo a primeira temporada de The Witcher, Clara, que conta a história das personagens em tempos diferentes. Assim vai ficar confuso. Ah, foi mal, é que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. Ei, Clara, o que é essa síndrome? Eu não conhecia. Você poderia explicar aqui pra câmera? Uff, simplificando, a minha mente não para de pensar. Sou inundada por muitos pensamentos acelerados mesmo quando tento me concentrar em algo. Enquanto eu converso contigo, posso estar planejando o que vou fazer no mês que vem. Inclusive, enquanto eu te contava essas duas histórias para o seu documentário, eu estava planejando um testamento para minhas futuras filhas e filhos que eu nem sequer tenho vontade de um dia ter. É acelerada mesmo, hein? Uau! E o que você escreveu para deixar de patrimônio nesse testamento? Nada, ué! Oxe! Testamento é coisa de gente podre e de rica, repórter Kawanga. Você acha mesmo que o periférico, pobre, pobre, estudando na raça para não perder a bolsa de estudos e ainda tendo que fazer uns bicos no tempo livre para conseguir arcar com os materiais da minha faculdade, terei a chance de acumular algum patrimônio relevante para o meu futuro apenas trabalhando? Meu dinheiro não entra nem na minha bolsa, ele só sai. E nesse ritmo eu estou mais próxima de ter um troço por estafa antes dos 30, com a menor chance de acumular qualquer coisa. Esse é um pequeno trechinho de um dos capítulos do meu mangá, Pelo Meu Caminho Até Você. Uma história de comédia dramática e romance. E vocês podem ler os 18 capítulos que já saíram grátis pelo link que está na minha bio.